Roda que o mundo dá voltas, gira que a vida não para Roda a cadeira de rodas, gira que o sonho não falha Roda que o mundo dá voltas, gira que a vida não para Roda a cadeira de rodas, gira que o sonho não falha Meu nome é Jussara, eu sou da escola Castelo Branco de Além Paraíba Nós estamos aqui no teatro vendo o Gato de Rodas, o show, as crianças arrumaram Nós professores também, vocês estão de parabéns Eu achei a peça interessante, nesse mundo de globalização Tentando introduzir mais uma vez o que vem a ser a nossa inclusão social Acontecendo tanta coisa E ver que uma peça mostrando desde o início da criança A necessidade do outro, de proteger o outro Foi muito interessante Meu nome é Eliane, eu sou da cidade de Além Paraíba Estou representando a equipe da PAI E foi muito emocionante assistir a essa peça Que veio despertar em mim e os nossos alunos A acessibilidade, a oportunidade de estar aqui Sendo que lá nós temos tantos alunos que talvez nunca tiveram oportunidade de estar aqui Então fiquei emocionada, fiquei muito feliz E desejo que esse projeto e novos projetos sempre cheguem à nossa cidade Para trazer um pouco mais de alegria às nossas crianças Que merecem o nosso carinho e o nosso respeito Obrigada Se não fosse a escola, a gente não saía A gente não passeava Porque tem muita gente com vergonha de ficar na cadeia de rodas Tem muita gente com vergonha de ficar na cadeia de rodas Eu, com meus problemas, eu não tenho vergonha não Lá tem parceiro, lá a gente vai no cinema Lá a gente vai no banho de piscina Lá a gente vai na opção de coisas Lá dá presente no Natal Nem sei porque eu estou lá, porque eu tenho meu problema Não, eu estou lá para ajudar meus amigos também A gente tem que tratar igual todo mundo Que a gente não sabe o nosso dia da manhã, sabe? A gente não sabe O nosso dia da manhã O que a gente pode precisar Hoje a gente está na cadeia de rodas E amanhã? E amanhã? Amanhã a gente pode estar de pé Não dá para sentar e esperar Bota essa cadeira para rodar Não dá para sentar e esperar Bota essa cadeira para rodar Bota essa cadeira para rodar Bota essa cadeira para rodar Em Além Paraíba, o projeto Cultural Atitude agradece AQUA HOME Castro Agropecuária O nosso trabalho alimenta o mundo Mercadinho Praça da Bandeira Oichi Sushi Bar e Delivery Pizzaria Rex Restaurante Sabor da Vila Sinal Verde A loja do seu dia a dia Viação Progresso Empresas com Atitude Valorize quem valoriza a cultura Empresas com Atitude Merecem a nossa preferência Tchau Uma percepção Atitude Eu gostei Sua A CIDADE NO BRASIL